Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Já já teremos as participações aqui dos principais jornais do Brasil, tempo, temperatura e, claro, você interagindo. Bom dia, meu queridíssimo Jorge Luiz. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Johnny. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Aqui estamos para mais uma edição do seu primeira página. Hoje, dia 22 de novembro, segunda-feira de 1900, ou melhor, de 2000. Você quer voltar no tempo, Jorge? Até que seria bom, né? É, interessante, né? Como é que foi o final de semana? 2021. Como é que foi o fim de semana? Foi tranquilo, foi gostoso. Passei em casa. Passei em casa. Fiz o horário ontem muito bem. É, não, ainda tá engatinhando ainda, mas a gente chega lá. É, você gosta de boa música. Ah, faz parte, faz parte. Johnny Costa, bom dia. Bom dia, Sérgio. Jorge Ipirá amanhece com sol forte, bem movimentada e hoje, segunda-feira, uma ótima segunda para todos nós. Pois é, o tempo até agradável aqui em Ipirá, né? A gente comentava aqui em off, a poucos instantes, que de dia faz calor e de noite faz frio. Perfeito. Diferentemente lá de Itaberaba. Itaberaba é um tempo muito quente pela manhã, pela tarde, pela noite. Ali é federal, né, Jorge? Pois é, estamos aqui com mais uma edição do Primeira Página. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui vai ter muita informação e você é o nosso convidado. Sérgio, antes da gente entrar no mitê da coisa, vamos fazer aqui uma recapitulação. Até porque vai ser o tema do Direto ao Ponto. Sim. Você me perguntou como foi o meu final de semana. O meu, graças a Deus, foi bem. Sim. Agora, a população de Ipirá tem que acender o farol no vermelho com relação aos acidentes de moto que vêm se multiplicando a cada final de semana no município. É, mais atenção ao trânsito. Mais atenção ao trânsito, os pais têm que monitorar muito mais o comportamento dos filhos, porque a gente vê aí jovens aí andando com moto, com descarga adulterada. Isso, essa descarga berrada que eles falam, né? Isso é errado. Entendeu? E os pais, às vezes, fazem vistas grossas. Incomodam. Incomodam. No domingo à tarde, eu estava num salão de cabeleireiro e estava na porta aguardando quando vinha um garoto de aproximadamente 17 anos numa rua principal e muito movimentada. Ali na Emílio e Aquino, viu? Sim, sim, sim. Para ser mais preciso. O cidadão apanhou a moto numa roda só e veio, pá, quando chegou quase ali na esquina do banco. Sim. Do fundo do Banco do Brasil, ele ia para manobrar do mesmo jeito que ele envia aí um carro. Ele teve que se jogar em cima do passeio. Olha aí. Olha aí. Um pouco não causou uma tragédia. E aconteceu também comigo aqui em um dos calçadões aqui em Ipirá. A gente observa muitos calçadões. Eu estava passando com a minha mãe sexta-feira para ir às compras e um jovem veio de lá, né? Erradamente. Com velocidade inadequada. Calçadão não é para andar de moto. Eu digo a vocês, eu não me sinto seguro devido a isso aqui. Pois é. E a gente acelerou assim que assustou a mim e a minha mãe. É muito difícil, né? A gente vai comentar, tentar trazer as autoridades para discutir. E o nosso propósito aqui é fazer uma cidade melhor, contribuir para uma cidade melhor. E é um assunto importante, né? E ao longo da semana a gente, quem sabe, possa até colocar na pauta esse assunto. E desde já eu deixo logo aqui o zap da Serra Dourada para você participar sobre esse assunto. Sim, exatamente. Porque é muito grave aqui. É o 983-311-1791. Você já pode opinar e participar. Muito bem. Agora, às sete horas e dezesseis minutos, vamos às notícias de capa, Jorge Luiz. Sim, vamos às notícias de capa que estão nas capas dos principais jornais de notícias do Brasil. É no oferecimento de Tayu Caroba e Cardiocetil. À tarde, suspeito de matar pediatra em Barra tem prisão preventiva decretada. LD Notícias, flipelô. Visitantes se despedem da festa baiana com pesar no coração. Bocão News, Black Friday. Fique por dentro de seus direitos e confira dicas de especialistas. Tribuna da Bahia PT tem que fazer a aliança necessária para ganhar, diz Afonso Florenci. Varela Net traz o destaque. Bahia empata com Cuiabá e se complica ainda mais na Série A. Correio 24 Horas. Tribunal de Justiça da Bahia tem mais de 350 cargos de juízes vagos. Já o Bahia Notícias traz a seguinte manchete. Em jogo com polêmicas, Bahia empata com Cuiabá e segue na zona do Z4 do Brasileirão. O Metro 1 traz o destaque hoje. Motorista é preso após avançar com carros sob multidão em João Dourado, na Bahia. G1. Brasil tem a quarta maior taxa de desemprego do mundo. Aponta a RENC com 44 países. R7 mensalidades vão subir em 91%. Nas escolas, reajuste pode chegar a 12%. Aí eu não entendi nada, esse 91 e 12, né? Mas tá escrito. Muito bem. BBC Brasil. O que é matéria escura da alimentação que pode ajudar na prevenção do câncer? CNN Brasil. Tenista Peng Shuá fez chamada de vídeo com o COI e afirmou estar bem e segura. É o país e Deus criou a literatura. O grande romance da Bíblia, nova tradução de gêneres, reivindica seu valor literário, acima dos dogmas que questionam a visão tradicional do monotécimo. O All Notícias trazendo aqui pra você, minha reeleição na Câmara não depende da reeleição de Bolsonaro, diz Lira. E Jornal do Brasil, ex-aliado, diz que deputados receberam 10 mil em emendas por apoio à eleição de Lira. É informação e prestação de serviço. Primeira página. Uma ótima segunda-feira pra você, às sete horas mais 19 minutos. Estamos aqui com mais uma edição do nosso Primeira Página. Boa segunda-feira pra você. Obrigado de coração pela sua companhia. Vamos então trazer aqui a previsão do tempo para algumas cidades da região, pra você ficar por dentro aí, né? Se vai fazer sol, se vai chover, eu tenho aqui a previsão para algumas cidades. Nossa, Ipirá registrando agora uma manhã com 24 graus, não tem chuva, tá meninos? Segundo a previsão do tempo, a umidade agora está em 82%, máxima hoje quente. Tivemos ontem um domingo super, hiper quente e hoje mais um dia quente, chegando aos 33. Milagres registrando agora 24 graus, tem uma pequena possibilidade de chuva em Milagres de 13%. A umidade por lá, 87%, e hoje a máxima chega aos 31 em Milagres. Baixa Grande, cidade também aqui da região, 24 graus também agora, não tem chuva. Segundo a previsão, a umidade de 86%. A máxima hoje quente, chegando também aos 32, sol entre nuvens. Itaberaba, 25 graus já agora, com chuva rápida a se chover. A umidade está em 87% e máxima 35 graus. Itaberaba, como sempre, a mais quente da região, né, Johnny? Ali, como diz o dia popular, o urubu voa com uma asa e se abana com a outra. Pois é. Já pensou? Itaberaba é quente pra caramba. É o portal da Chapada, inclusive. É o portal da Chapada. Portal da Chapada com a previsão mais quente da região. Pois é. Olha só, sete horas e vinte e um minutos, estamos aqui apresentando o nosso primeira página, sempre com o oferecimento do Tiogenol. É um suplemento que age como fortificante. Se você sente dores no corpo, anda cansado, desanimado e sente fraqueza nos nervos, alivie tomando Tiogenol. Tiogenol também ajuda a combater anemia e perda de memória, fortalecendo ossos, nervos e músculos. Também em nome do Cardiocetil, tem agora uma novidade para você. O Cardiocetil Pro. Cardiocetil Pro é um suplemento que age como calmante, prevenindo e combatendo a ansiedade e o estresse. Cardiocetil ajuda a ter uma noite tranquila de sono, auxiliando o combate à angústia e palpitações. Queridíssimo Jorge. Tudo isso. Tudo isso e muito mais, você fica sabendo aqui no seu primeira página até as nove. Lembrando que daqui a pouquinho, a partir das sete e trinta, depois do Johnny, né? Esse músico hoje é o dia do músico, né? Sim, que legal. E a gente aproveita pra bater. Tem música. Tem. E a gente aproveita aí pra componentes da banda, né? A gente vai ouvir Léo Oliveira daqui a pouquinho. Sim, Jorge. Jorge, e eu aqui parabenizo a todos os músicos de Ipirá. Ipirá que é um lugar de celeiro de grandes músicos. Por exemplo, o professor Rinaldinho. Temos a fila harmônica também com grandes músicos aqui em Ipirá. Eu parabenizo todos. Tem a nossa fanfarra que vai ser restabelecida e agora reativada, melhor dizendo. E também você vê que o nosso, temos Paraíba do Acordeon, que criou aí uma geração de músicos, né? Uhum. Inclusive dentro da sua própria família, incentivou também muitos outros músicos. Isso. Temos o Bezel Marques aí, que também faz parte aí do celeiro musical de Ipirá. E como se não bastasse o número um da música de Ipirá, Raimundo Sodré, né? Claro, claro. Que foi quem levou o nome de Ipirá para o país e também para o resto do mundo. É aquele nome, né? É, Raimundo Sodré, que qualquer dia desse vai estar batendo um papo aqui com a gente. Aqui na Serra Dourada e com certeza, rapaz. Foi tocando na hora errada, né, Jorge? Com certeza. Acontece ao vivo. É, é, pois é. Então, a gente vai estar conversando também às oito e trinta com o nosso grande astro aqui, o... Léo. Léo, não. Léo. Não, o maratonista. Ah, sim, o Fernando. Fernando. Conheço o Fernando. Isso. Talentoso, gosta do que faz, representa Ipirá, leva o nome de Ipirá, mundo afora. Não, e o mais que me chama atenção, a gente vai falar também, por exemplo, o Poder Público Municipal precisava, precisa olhar também para esses grandes artistas que nós temos aqui, que fazem o seu trabalho de forma aleatória, sem ter apoio, principalmente, do poder municipal. Provavelmente, Jorge, Ipirá precisa, sim, dar uma impulsionada no esporte no município. Exatamente. Nós estamos falando do atletismo, mas o futebol e outras modalidades carecem de impulsionamento por parte do município. O cidadão saiu aqui do anonimato, né, para ir ganhar uma competição com atletas altamente treinados em Feira de Santana, onde ele está lá na reportagem, ele destacou o nome de Ipirá. O Fernando é um medalhista, ele vai falar aqui na entrevista, sobretudo sobre a vida dele, é muito boa essa entrevista, eu já, desde já, eu peço a você, a você ouvinte, que preste atenção e valorize mais todos os nossos atletas aqui da cidade. Muito bem, sete horas e vinte e quatro minutos, primeira página. Você está ficando por dentro de todo o mundo. No Primeira Página. Eu mudei, você mudou, todo mundo vai mudar. Serra Dourada FM, uma nova onda no ar. Bem-vindo, sete e vinte e cinco, primeira página, até às nove da manhã, às nove tem o nosso Manhã Dourada. Deixa eu abraçar aqui o Rodolfo, né, tá chegando aqui a nossa equipe, ele que vai registrar todos os nossos momentos a partir de hoje, aqui na Serra Dourada, desde às cinco da manhã. Ele vai acordar às cinco, né, ele vai estar por aqui às cinco da manhã, já com o Renato Neto acordando com os galos e as galinhas pra filmar tudo, colocar ali nas nossas redes sociais, movimentar um pouco mais as nossas redes sociais. E o pessoal saber como é os bastidores aqui do jornal. Isso, muito trabalho, eu chego aqui às seis, né, a gente dá uma calibrada, como eu costumo falar, na programação da manhã e da tarde, depois volto com algumas notícias e dá esse apoio técnico aqui pra vocês e comanda amanhã até o meio-dia. Então, o trabalho é das seis até o meio-dia, não é muita coisa não, né, pouca coisa não. Não é muita coisa, é bem falado. Então, quer dizer, a partir das cinco você já tá no cabo da enxada. Já tô em casa tomando banho, tomando café, me preparando pra estar aqui às seis. O bom é que eu moro do lado, né? É. Vamos seguir aqui porque tem os índices, indicadores econômicos agora que tem o oferecimento da churrascaria Bovinos. Olha, o dólar comercial alta de zero vírgula sete por cento, custando cinco vírgula seis zero nove, peso argentino alta de zero vírgula cinquenta e nove por cento, custando zero vírgula zero cinco meia, o euro baixa de zero vírgula zero três por cento, custando seis vírgula três três zero, bitcoin alta de zero vírgula zero dois por cento, custando trezentos e vinte e sete mil novecentos e sessenta e seis reais e seis centavos. Ibovespa operando em alta de zero vírgula cinquenta e nove por cento. São os nossos indicadores econômicos nesta segunda-feira, dia vinte e dois de novembro. Oferecimento de um lugar que eu gosto bastante. O Jorge sempre traz aqui pra gente a churrascaria Bovinos. E daqui a pouquinho ele traz informações pra gente. Jorge. Pois é, meu caro Sérgio Mascarenhas e a churrascaria Bovinos é um ambiente aprazível na hora do seu almoço, né? Se você quer almoçar bem, já sabe, o local indicado é a melhor opção para o seu almoço é a churrascaria Bovinos, localizada no posto Pagmenos, na saída de Ipirá para Itaberaba. Bufê com comida livre, churrasco com quatro tipos de carne, por apenas vinte e dois reais. Comida quilo, quarenta e cinco reais. Na hora de almoçar bem, já sabe. Vá à churrascaria Bovinos, localizada no posto Pagmenos, na saída de Ipirá para Itaberaba. Sete horas e vinte e sete minutos, seguindo aqui no som da Serra Dourada, participe com a gente, a gente quer a sua participação aqui no nove oito três trinta e um dezessete noventa e um. Vamos então naquele momento que a gente gosta bastante a presença aqui no Direto ao Ponto do meu queridíssimo professor Johnny Costa. Vamos ouvir. Sete horas e vinte e sete minutos, Direto ao Ponto. Um comentário sem meias palavras. Segunda-feira, hoje eu trago um assunto que envolve todos nós ipiraenses. os acidentes envolvendo motocicletas. Dois, eu disse dois graves acidentes com motos, um na avenida Valdomiro Lins, em frente à agência dos Correios, onde uma motocicleta atropelou um homem, Jair. Os envolvidos foram conduzidos para a UPA. Uma hora depois, senhores, uma hora depois, um outro homem foi atropelado. Imaginem vocês, o condutor da motocicleta não foi identificado, provavelmente praticando o famoso grau, aquela manobra em que o motociclista ergue à frente da moto. É lamentável. Eu gostaria de saber se você, ipiraense, se sente seguro ao trafegar em Ipirá diante da velocidade dos motociclistas, dos irresponsáveis motociclistas, colocando em risco a vida de um pedestre. Eu reafirmo, eu não me sinto seguro ao andar por Ipirá devido a esses fatos. A negligência, a irresponsabilidade de alguns, de alguns ao conduzirem suas motocicletas. Nós somos a cidade em que a nossa estrutura urbana, pasme, é de 1970. E com um número cada vez maior de veículos, isso acarreta, está acarretando um grande problema para todos nós ipiraenses. Eu pergunto para você, você se sente seguro ao andar por Ipirá, você que é pedestre, assim como eu, com os condutores de motocicletas agindo dessa forma? Você, já teve algum problema com isso? Eu quero que você fale para mim. 98331-1791 e vá direto ao ponto. Você está ouvindo, primeira página. Olha, são sete horas e trinta e um minutos, direto ao ponto, comentário de Johnny Costa. Meu caro Sérgio, não retiro uma vírgula de tudo isso que Johnny falou. A todo instante a gente se depara com fatos dessa natureza nas vias públicas de Ipirá. É preciso uma ação conjunta e enérgica do Poder Público Municipal através do Departamento de Trânsito, da Polícia Militar e principalmente, volta a bater na tecla, dos pais que são, na sua maioria, responsáveis pelos seus filhos. O filho tem uma motocicleta e ele não quer saber o que é que o filho apronta fora de casa. E a conta chega. E chega salgada. Então, vamos prevenir, é melhor prevenir do que remediar. O que é que ocorre? Nesse final de semana, um cidadão praticando o seu ciclismo, até porque uma atividade de saúde se depara com o cidadão que vem rodando, empinando a moto no chamado grau, na BA 052. O que é que acontece? O cidadão foi atropelado, teve traumas e ninguém sabe também as consequências que o motociclista passou com esse acidente. Coisas que poderiam ser evitadas, mas que acontecem corriqueiramente aos olhos de toda a sociedade. E aí eu te pergunto, até quando? Quando aconteceu uma tragédia de grandes proporções, será que vamos remediar? E eu fico aqui pensando, quantas e quantas pessoas estão às vezes inutilizadas por conta dos acidentes que ocorrem dessa forma? Isso. Quando é uma fatalidade, tudo bem. Mas por imprudência, eu presenciei sábado no início da tarde e por pouco eu não vi um acidente de grandes proporções, né? É. Causado por uma imprudência de um cidadão, de um jovem que estava com uma moto. Além da descarga adulterada, ele vinha em plena rua, onde tem idosos, tem a circulação natural de veículos. O cidadão ia causando um acidente quando ele teve que se jogar com moto e tudo em cima do passeio. E o próprio cidadão lá do salão de cabeleireiro nos disse que teve, na noite do sábado, teve outro acidente, onde o cidadão naquela mesma localidade vinha empinando a moto e perdeu o equilíbrio e se jogou em cima do portão de uma residência. Que coisa, que coisa. Tá lá, o portão tava lá, marcado. E eu digo, Jorge, inutilizado no sentido de que, olha, quando você sofre uma fratura, é bem complicado. Isso. É bem complicado. Agora, a irresponsabilidade é demais. Até porque também, Johnny, essas consequências acarretam o sistema único de saúde. Sim, 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 sim. Quantas pessoas estão em UTIs, estão internadas, vão solicitar aí cirurgias de emergência com ortopedistas, por quê? Por causa de acidentes, bombos e motos. Acidentes provocados. Bem lembrado. Isso também tem que ser analisado, porque, de qualquer forma, o Estado vai ter que arcar com esse prejuízo. E nós estamos ressaltando o centro urbano de Ipirá. Imaginem os povoados. E também. O que tem acontecido também. Então, eu volto a dizer aqui, há necessidade. Vamos convocar aqui o senhor Cláudio Muritiba, que é o responsável pelo trânsito aqui do município de Ipirá, para saber que providências o Departamento Municipal de Trânsito está tomando para evitar que a gente, a qualquer instante, venha a ter um acidente de grandes proporções e que a gente venha a lamentar vidas sendo ceifadas por imprudência e responsabilidade. E volto a dizer, os pais também têm por obrigação de monitorar os seus filhos e saber o que é que eles estão aprontando fora de casa, sob uma motocicleta e que a qualquer instante pode acontecer uma coisa aí desagradável, né? Sete horas e trinta e cinco minutos, segunda-feira, dia vinte e dois. Nós falávamos que hoje é o dia do músico, mas hoje também, segunda-feira, dia vinte e dois, é aniversário de Niterói, lá no Rio de Janeiro, dia da comunidade libanesa aqui no Brasil. Depois da poça d'água, hein? Ah, dia do músico, Jorge e Johnny. A data foi criada em homenagem à Santa Católica Santa Cecília, que também é considerada a protetora dos músicos. Então, um dia muito especial, principalmente porque hoje é dia do músico, eles que fazem parte aqui no dia a dia da nossa programação. E você lembrou da Santa Cecília? Sim, querido. Eu também quero parabenizar as mulheres, inclusive, que trabalham com música também, em Pirá também, que é muito rico. A professora Nete, que é minha colega, inclusive. Ah, sim. Ela é muito talentosa e tem outras também que realmente fazem um trabalho excelente com relação à música em Pirá e que realmente devem ser valorizados. Eu faço questão, Johnny, de citar dois nomes aqui, Ludmilla. Por favor, Ludmilla. E Paulinha. Paulinha, sim, sim. Não pode esquecer, não. Duas cantoras top aqui em Pirá e, entendeu? E no dia do músico, a gente aproveita pra abraçá-las e também para parabenizá-las pelo talento que elas possuem. Sim. Ó, sete horas e trinta e seis minutos, o nosso primeira página tá acontecendo até às nove, também no oferecimento aqui pra você, patrocínio. Você tem sentido dores nas costas, nas juntas ou má circulação? A pomada Gladiador é a solução. A melhor e mais completa pomada traz na sua composição elementos naturais e eficazes que combatem as dores causadas por problemas circulatórios, contusões, dores nas costas e câimbras e varizes, além de tratar da rachadura nos pés. Pomada, você encontra em todas as farmácias. Eu disse pomada Gladiador. Também em nome do Elixir da Mulher, é um poderoso composto natural e vitamínico que melhora a saúde física e mental das mulheres. Vai evitar também e combater inflamações no útero e ovários, sintoma da TPM, da menopausa, além de revigorar o seu apetite sexual. Experimente o Elixir da Mulher e tenha uma vida ativa, saudável e prazerosa. Também são os nossos parceiros aqui no Primeira Página. Pois é, e seguindo com a primeira página, atleta natural de Ipirá conquista título de campeão na corrida Feira Night Room em Feira de Santana. Cerca de oitocentos concorrentes participaram na noite deste sábado, dia 20, da Feira Night Room, análise realizada na Avenida Noide Serqueira em Feira de Santana. O evento contou com provas de 5 e 10 quilômetros, divididas nas categorias feminino e masculino e também por faixa etária. Para participarem da corrida, este ano, todos os inscritos tiveram que comprovar que estavam vacinados contra a Covid-19. E o uso da máscara foi obrigatório dentro do local do evento. Da cidade de Ipirá, o corredor Fernando Conceição Lima, de 31 anos, participou pela primeira vez da Feira Night Room e este ano foi o campeão do percurso de 5 quilômetros na sua categoria. Pois é, parabéns aí para o Fernando, aquilo que a gente já tinha falado no início. Ele que é natural aqui de Ipirá e vem se destacando no atletismo e vale a pena a gente ouvir o que ele tem pra dizer daqui a pouquinho, às 8h30, onde ele estará aqui com a gente. Esse, meu caro Mascarenhas, ele vai estar falando um pouco da sua trajetória como atleta e também dos apoios e até porque também da falta de apoio que ele sofre pra que ele possa desenvolver a sua atividade e também levar o nome de Ipirá pra fora do município. É uma trajetória vitoriosa, né, Jorge? Pois é. Olha, trazendo mais informações pra você que tá chegando agora, às 7h38min, falar das chuvas. Porque chuvas causam inundação em residências de Cairu. Pois é, chuvas no município de Cairu evidenciaram falhas na construção de casas na cidade. Com grande volume de água, as construções feitas acima do rio foram inundadas. Moradores precisaram quebrar uma parede para realizar o escoamento da chuva e lixo acumulados. Os casos ocorreram nos últimos dias 4 e 5 deste mês. No entanto, caso as precipitações voltem a ocorrer, há a possibilidade de novos transtornos. A grande questão foram as casas construídas equivocadamente em cima do rio da região. Quando há um volume intenso de água, o rio enche, se junta com o lixo nas ruas e se transforma em um grande córrego, se espalhando pelas residências próximas. Os policiais fiscais da prefeitura se dirigiram ao local no dia seguinte. Mas, de acordo com a jornalista Camila Cruz, moradora da região, nada foi feito além da observação da área. Ficaram aqui na frente um tempão, não perguntaram nada para ninguém e depois foram embora. Acontece muito em grandes cidades, cidades que não têm estrutura para chuvas. E é o que aconteceu nos últimos dias e o que foi que aconteceu aqui com o Cairu também, né, Jorge? Pois é, meu caro Edson, quando você fala nisso, quando a gente destaca aqui estragos provenientes de chuvas, eu fico com o meu farol de alerta ligado com relação aqui a Ipirá. A gente vê que construções e mais construções seguem sendo erguidas aí, sem a mínima fiscalização, sem o ordenamento de solo, como se diz. E a gente vê que as principais passagens de água estão sendo bloqueadas em Ipirá. E como se não bastasse, aquelas vias de acesso ao centro da cidade, aquelas partes mais altas estão sendo calçadas. Sim. Automaticamente, a gente, passando aqui por uma chuva de maior intensidade, nós teremos consequências gravíssimas. Está na hora do poder público municipal se manifestar através da Secretaria de Infraestrutura para ver de que forma a gente pode remediar. Porque, é como eu te disse, eu tenho, eu temo por uma chuva forte em Ipirá diante das coisas que a gente vê e que presencia aqui no nosso município. E que aconteceu nos últimos dias. A gente já choveu bastante, a gente observa que as cidades aqui da região, elas não têm estrutura. Não, não. Para um grande volume de chuva, né? E Itaberaba mesmo, a gente observa que tem uma equipe, né? Que se preocupa, né? Ricardo Mascarenhas com a sua equipe lá na prefeitura, eles se preocupam, vão até os locais, conversam com as pessoas. E é o que não aconteceu aqui em Cairu, as pessoas ficam lá a ver navios, né? E aí, toda vez que chove, é a mesma questão, inundando casas, casas em lugares inadequados. E aí, pessoas desalojadas, desabrigadas, sem poder continuar vivendo, né, Jorge? A gente também presenciou o fato dessa natureza na cidade de Rui Barbosa. Onde a chuva causou grandes estragos na estrutura da cidade. Como se não bastasse, uma senhora também acabou perdendo a vida, foi arrastada pela correnteza e foi encontrada depois, já sem vida, pelo corpo de bombeiros militares. E a gente aqui, volta a dizer, temos, nós temos, por obrigação, de fiscalizar as construções, o poder público municipal tem que tomar, acender o farol de alerta, porque, do jeito que a gente tá vendo aqui, volta a dizer, nós vamos ter uma tragédia anunciada. E provando, querendo ser o cavaleiro do apocalipse. Mas, diante do que a gente vê em outros municípios, se a gente não tomar medidas drásticas, a coisa vai se complicar. Você, como jornalista, tá fazendo a sua parte, né? Alertando, né? Alertando, alertando. E é esse o nosso papel, de alertar, não criticar. Não. É uma crítica construtiva, que todas as cidades trabalham. É uma chamada de medida preventiva. Isso, você foi em cima da palavra. E o nosso convidado tá chegando daqui a pouquinho aí, né? Daqui a pouco, vamos aguardar aí, pra batermos um papo aqui. Olha, meu caro Mascarenhas, teve um fato aqui, que ganhou destaque na região. Então, manda. No último final de semana, um cão ficou conhecido pela equipe da unidade de pronto atendimento de Ipirá, UPA, após ficar na parte externa da unidade de saúde por mais de dois anos, aguardando o seu dono, que após ter dado entrada naquele estabelecimento de saúde, faleceu. Não se sabe informações dos familiares do tutor, ou seja, da vítima. Desde que o animal chegou ali, permaneceu por todo esse tempo à espera do seu dono. O cão passou a ser batizado pelas pessoas como bolinha. Há alguns meses atrás, funcionários entraram em contato com a ONG Fies Quatro Patas para acolher o animal, mas a instituição não pôde ajudar devido à falta de recursos. Ao saber que o cão tinha retornado para a UPA, onde estava há quase dois anos, e na sua volta chegou debilitado, a ONG, juntamente com a Brigada 5-2, resgatou o animal e levou para a sede da associação, onde o animal recebeu as diversas atenções, como corte de pelo, corte de unhas e outros cuidados mais especiais. Portanto, é uma nobre atitude aí, a gente faz questão de enaltecer também o trabalho que a ONG Fies Quatro Patas vem fazendo, a nossa Cristina Vilarino, você não sabe? É a nossa colega. É, ela que é a responsável pela ONG. A Joyce também, Ribeiro, nossa secretária, também acho que faz parte dessa ONG. Imagina, é sério. É interessante, elas gostam muito. Parabéns, Joyce. Ela tá ali nos ouvidos. Você é top de linha. São sensacionais. Pois é. Meu caro Jorge, nós estamos aqui também em nome do Tio Genó, que é um suplemento que age como fortificante. Se você sentir dores no corpo, anda cansado, desanimado e sente fraqueza nos nervos, alivie tomando Tio Genó. Tio Genó ajuda também a combater anemia e perda de memória, fortalecendo ossos, nervos e músculos. Também estamos aqui em nome do Cardio Ocetil. Tem agora uma novidade para você, o Cardio Ocetil Pro. Cardio Ocetil Pro é um suplemento que age como calmante, prevenindo e combatendo a ansiedade e o estresse. Cardio Ocetil ajuda a ter uma noite tranquila de sono, auxiliando o combate, a angústia e palpitações. São os nossos parceiros aqui no nosso dia a dia. Pois é, um fato aqui que vem chamando a atenção é o seguinte, ontem em Salvador, com trios elétricos, grupo faz carreata no Farol da Barra e cobra a realização do Carnaval em Salvador. Meu caro, é complicado, viu? Membros do Conselho Municipal do Carnaval com Car, vendedores, ambulantes e outras entidades favoráveis à realização do evento em 2022, realizaram uma carreata na região do Farol da Barra em Salvador e cobraram a realização da festa ainda sem confirmação pela Prefeitura e pelo Governo do Estado. Pelo menos seis trios elétricos foram utilizados na manifestação que, segundo a Superintendência da cidade, a Transalvador, provocaram congestionamento na Avenida Centenário e na Rua Afonso Celso. O órgão informou também que a Rua Airosa Galvão também foi interditada. Rapaz, eu preciso nascer de novo para entender a cabeça do ser humano. Tudo bem, é a festa, o Carnaval... As pessoas precisam, mas ainda não é o momento. Exatamente, é aquilo que eu quero dizer. O que está em questão são vidas. Isso. E não uma festa que pode acontecer em outro momento. Exatamente. É uma festa que já acontece há muito, muito tempo, e a gente, como ser humano, tem que ter a sensibilidade de aguardar o momento certo. A Covid-19 continua matando pessoas, continua circulando entre nós, e não é o momento ainda para o Carnaval. E olha, Jorge, que eu gosto de Carnaval. Quem que não gosta? Amo o Carnaval. Quem que não ama? Eu não perco o Carnaval de Salvador. Quando eu não vou, para mim, o ano não tem graça. Você sabia disso? É, mas tudo no tempo. Tudo no... Todo ano eu vou para o Carnaval. Ainda tive a oportunidade de curtir o Carnaval ano passado. Você saiu na mudança do Garcia? Não gosto de sair muito nesse bloco aí, mas gosto bastante de observar as reivindicações. Eu gosto mais da buvuca, né? É o Bel, é a Ivete. Mas assim, gosto muito. Mas como ser humano, eu tenho que ter a sensibilidade que não é o momento para acontecer a festa ainda. Não, não. Então o governador, né? Rui Costa, ele tem falado sobre isso, e tem feito um trabalho muito bom em relação a isso. Então a gente tem que colocar na cabeça que não é o momento ainda para se ter o Carnaval, assim como o São João também, que ainda pode ser uma incógnita para 2022. Eu acho que tudo vai ter seu momento, e esse foi um momento de reflexão na vida de todos nós. E a vida, a vida é que tem que ser pensada, né? A vida é que tem que estar em primeiro lugar. Então eu observo que o trabalho do governador é nesse sentido, Jorge Luiz, de preservar as vidas. Até porque, meu caro, um Carnaval em Salvador, depois de praticamente dois anos inativos, nós vamos ter um público triplicado. Sim, as pessoas realmente... E como se não bastasse pessoas de todas as partes do Brasil, virão pessoas de todas as partes do mundo. Todo mundo com aquela ansiedade, aquela vontade de ter o Carnaval. Aí um cidadão disse, não, aí para participar do Carnaval as pessoas vão estar totalmente fiscalizadas, vão ter que passar por barreiras sanitárias. rapaz, falar é fácil, colocar na prática a diferença é grande. Você falava aí na sexta-feira das festas, a gente comentou alguma coisa aqui entre a gente, que não tem essa fiscalização. Não existe. Está rolando muita festa por aí, sem fiscalização alguma. As pessoas estão entrando, sem comprovação de vacina, e o vírus está aí, né? Continua circulando. Ele agradece. É, e aí a bomba vai vir depois. A conta chega depois. Porque ele costuma se proliferar mais no tempo frio. Carnaval vai passar, vai chegar, né? O inverno, aí pode ter uma outra onda e a coisa pode piorar. Não, até porque você está vendo que a Europa, que é um continente formado por países de primeiro mundo, já estão sentindo as consequências aí gravíssimas de uma terceira ou quarta ou quinta onda da Covid. Por que que nós, pobres mortais aqui do Hemisfério Sul, é, e já podemos comemorar como se tudo tivesse voltado ao normal? Fica a pergunta. Sete horas, quarenta e nove minutos, primeira página. Pela Serra Dourada, FM. Noventa e um ponto sim. A notícia em primeira mão. No, no, primeira página. Sete horas e cinquenta minutos, primeira página. As notícias vão chegando aqui na nossa redação. e ali em Barreiras, caminhão fica pendurado em ponte após descida desgovernada. Um caminhão ficou pendurado em uma ponte em Barreiras, no extremo oeste baiano. O acidente ocorreu nesta última quinta-feira na estrutura que fica por cima do Rio de Contas. Segundo a TV Oeste Globo, o motorista não foi encontrado. Testemunhas disseram que o caminhão era roubado por outro veículo de grande porte quando a corda se rompeu na subida. O caminhão desceu desgovernado, quebrando uma parte lateral da ponte e caindo parcialmente no Rio. Quando o veículo parou da descida, ficou com a frente presa à ponte. Presa pelo para-choque. Logo após o acidente, o motorista saiu do veículo, tirou a placa do caminhão e deixou o local. Uma equipe do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e Nema foi até o local e pediu reforço da polícia. O Instituto teme que haja vazamento de combustível no Rio. Será que foi imprudência? Aquilo que a gente vem falando aqui, né? Muito cuidado no trânsito. Fica a pergunta, né? A melhor opção para o seu almoço é a churrascaria Bovinos, localizada no posto Pagmenos, na saída de Pirá para Itaberaba. Bife com comida livre, churrasco com quatro tipos de carne, por apenas vinte e dois reais. Comida, aquilo, quarenta e cinco reais. Portanto, não perca seu tempo. Na hora de optar pelo almoço, já sabe, a churrascaria Bovinos está localizada no posto Pagmenos, na saída de Pirá para Itaberaba. Você bem conhece, né? Conhece, eu e a Alice conhecemos bastante. Só corrigindo aqui, é que a gente vai chegando aqui, vai recebendo algumas notícias para preencher o horário, né? Nosso convidado ainda não chegou e eu li roubado e era rebocado aqui, né? Isso. Na questão que o caminhão era rebocado e não roubado. Mas acontece ao vivo assim mesmo. Pois é. A gente está naquela tensão aqui, né, Jorge? Faz parte, né? Mas acontece. Olha, você tem sentido dores nas costas, nas juntas ou má circulação? Tem? A melhor e mais completa pomada traz na sua composição elementos naturais e eficazes que combatem as dores causadas por problemas. Eu estou falando da pomada gladiador. O Elixir da Mulher é um poderoso composto natural e vitamínico que melhora a saúde física e mental da mulher. Suas ervas e vitaminas ajudam a evitar e combater inflamações no útero e ovários, sintoma da TPM, menopausa, além de revigorar todo o seu apetite sexual. Então, atenção mulherada, você nosso ouvinte. O Elixir da Mulher está disponível já em toda a região. Um grande abraço aqui a esses nossos patrocinadores. Pois é, meu caro Sérgio, o Serra Dourada FM e o programa Primeira Página também são prestação de serviço. Uma cadela foi tosqueada e fugiu de casa nesta manhã. O animal precisa ser medicado urgentemente. A cadela é da raça pinche e cor marrom e atende pelo nome de naná. Foi vista hoje por volta das... ontem, melhor dizendo, das 10 horas da manhã no bairro do Areal. Quem souber informações sobre a cadelinha, ligue para 991-91-2774 ou 991-82-2615, que será bem gratificado. Serra Dourada FM, prestação de serviço. sete horas e cinquenta e três minutos. Daqui a pouquinho, vamos dar uma olhadinha aqui. Vou passar para o Jorge aqui, os nossos ouvintes que participam através do nosso WhatsApp. Ah, ele já tem aqui na tela. Que é o nosso sete, cinco, nove, oito, três, trinta e um, dezessete, noventa e um. Jorge vai dar uma olhadinha já já aqui as participações que são importantes para você ajudar, né, na contribuição aqui do nosso jornal Primeira Página. Pois é, Sérgio, já tem ouvintes aqui mandando abraço para a gente. É rápido, né? É isso, aqui é mais rápido do que imediatamente. Vamos lá, tem um áudio aqui, vamos ouvir aí, Sérgio? Vamos sim, vamos colocar ao vivo aqui. Vamos lá, um, dois, três e... Já! Outra coisa, e outra, e pirar não é da agora, quer dizer, desde quando descobriram, e pirar é isso aí, coisa antiga. Em relação ao calçamento, né? Não é a gestão atual, toda a gestão, porque se tiver na gestão antiga, e o GCM ninguém muda, porque eles são concursados, entendeu? São todos atrás. E coitado é aquele senhor que trabalha naquele carro de trânsito. Ele não vai tomar conta de uma cidade que está mandando em pirar. O mínimo, tinha que ter uns dois carros daquele para correr, e com ordem de punição. Esse cidadão aí que acabou de falar, eu vou puxar um outro áudio dele aqui, que é esse que eu já putei na sequência, né? Ele está fazendo um desabafo em cima daquele nosso comentário com relação ao trânsito. Vamos ouvir o outro áudio dele aqui. Bota aí, vamos lá. Bom dia, pessoal da Serra Dourada. Meu nome é João Ferreira, morador da Flor da Chapada. Esses problemas acontecem dentro de Ipirar, porque antes de Ipirar, não tem administração pública. Aqui, para ser controlado esses motoqueiros, donos das ruas, tinha que ser guarda GCM, guarda civil metropolitana. São os guardas concursados. município de 30 mil habitantes tem, Ipirar com mais de 70 mil não tem nada. Porque aqui todo mundo faz vista grossa, não procura ajudar o município. Entendeu? Isso aí, o guarda de trânsito que aqui existe, um fiatzinho, um cidadão que eu acho que não entende nem de dirigir, imagine de trânsito. Isso é GCM que controla, junto com a polícia militar. Disse tudo aí, né? Outra coisa, e outra. Ipirar não é da agora, quer dizer, desde quando descobriram, Ipirar é isso aí, coisa antiga. Todo mundo manda e ninguém faz nada. Não é gestão, toda a gestão, porque se tiver na gestão antiga, e o GCM ninguém muda, porque eles são concursados. Entendeu? São todos atrás. E coitado daquele senhor que trabalha naquele carro de trânsito. Ah, se repetiu. Ele não vai tomar causa de um hospital. Mas é interessante, né? É, pra dar sequência. Esse questionamento. Tem dois carros daquele pra correr e com ordem de punição. Pois é, tá dado o recado aí, o desabafo do nosso querido ouvinte lá do Flores da Chapada, a gente aproveita aí pra parabenizar e agradecer pela participação. Na verdade é isso aí, viu, meu caro Sérgio. A gente observa, por exemplo, município de Baixa Grande tem vinte e poucos mil habitantes. Nós temos uma guarda municipal que até arma já usa. Pessoal totalmente equipado de Ipirá não tem. A gente tá vendo aí a polícia militar e um membro ou dois membros da coordenação municipal de trânsito tentando botar ordem nessa bagunça generalizada. Então tá na hora aí do município se impor e criar sua guarda municipal e dar mais condições de trafegabilidade, principalmente para o pedestre. Porque a coisa em Ipirá tá de ponta cabeça. Tá certo então. Olha só, sete horas e cinquenta e sete minutos antes do intervalo aqui das oito eu vou colocar aqui já, né, o boletim da segunda-feira, dia vinte e dois com a minha queridíssima repórter Patrícia Narma, diretamente de Salvador. Ela vai destacar hoje aqui, Jorge. Olha só, Detran e SAC vão exigir comprovante de vacinação para atendimento presencial. Governador segue agenda no extremo sul e em Itamaraju. autoriza obras na BA 284 e em escolas da cidade. E em Jequié, homem é preso após descumprir medida protetiva contra a sobrinha. É a nossa repórter Patrícia Narma que chega agora direto de Salvador. Pathy, bom dia. Oi, Liz, bom dia pra você. Muito bom dia também pra você, Jorge. Um excelente começo de semana pra todos nós, pros nossos ouvintes aqui da Serra Dourada. Aqui em Salvador amanheceu a segunda-feira com o tempo parcialmente nublado, mas apesar desse tempo, minha gente, previsão mínima de chuva hoje por aqui, viu? Faz agora vinte e seis graus. Olha, a partir de primeiro de dezembro, o atendimento presencial vai estar liberado no SAC da capital e também do interior e também no DETRAN somente para quem comprovar que tomou a vacina contra a covid-dezenove, viu? As visitas para as pacientes em hospitais e também para detentos nas unidades prisionais aqui da Bahia também só mediante a comprovação de vacinação através do cartão de vacinação que é fornecido naquele momento, né, que você está sendo imunizado ou ainda pelo aplicativo Conect-SUS do Ministério da Saúde. Essa decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado do último sábado e o cumprimento, né, do decreto terá acompanhamento aí da SESAB e também o apoio da Secretaria de Segurança Pública através das polícias militar e também civil. Ainda de acordo com o decreto, até o dia 30 de novembro, então, continuam os eventos sendo autorizados aqui na Bahia com até 3 mil pessoas, inclusive aqueles com vendas de ingressos e também permanecendo aí obrigatória a comprovação na participação desses eventos aí do cartão de imunização. Agora, atualizando os números da Covid aqui no Estado, os casos da doença voltaram a cair nos últimos dias, né, a gente pegou uma quinta, uma sexta, que os números se elevaram, né, da Covid, foram mais de 700 casos nos últimos dias, mas os casos voltaram a cair aqui. De ontem para hoje foram 244 novos casos, mais três mortes pela doença, totalizando, então, portanto, até agora 27.230 óbitos aqui na Bahia desde o começo da pandemia. No momento, a gente tem 2.811 casos ativos no Estado, com queda também na taxa de ocupação de UTIs pediátricas, que já chegou na última semana a 69%. Hoje está com 54%, uma boa redução. E a ocupação também dos leitos de UTI para adulto, para o coronavírus, que está sendo mantido aí em 34%. Agora eu falo, trago outras informações, inclusive a gente vai para o sudoeste aqui da Bahia. Antes disso, lembrando que a gente tem aí quase 11 milhões de vacinados com a primeira dose, a gente tem um público, né, estimado de 12 milhões 732 mil pessoas, que é o público-alvo para a vacinação, pessoas acima, né, dos 12 anos para cima, a gente já está chegando em 11 milhões, temos 86%, portanto, de pessoas que já tomaram a primeira dose ou a vacina em dose única. A gente vai para a G, que é no sudoeste do Estado, onde um homem de 32 anos foi preso após descumprir medida protetiva que o proibia de se aproximar de sua sobrinha, que havia sido agredida por ele, viu? Então, a justiça decretou que ele ficasse afastado da sobrinha, mas ele descumpriu essa medida e voltou a agredir a menina de 19 anos no último fim de semana, no bairro São Judas Tadeu, na cidade de Jequié. Foi aí que a menina foi, denunciou mais uma vez à polícia esse ato de violência, que ele já estava proibido de se aproximar dela. Aí, uma ronda, Maria da Penha, foi até o local, ele tentou fugir quando viu a presença da polícia, mas os policiais conseguiram alcançá-lo e ele já está deixado mais uma vez na coordenadoria regional de polícia do interior, que fica em Jequié. Agora, pela manhã, o governador Rui Costa segue a agenda no extremo sul desde a última sexta-feira, na região, e vai a Itamaraju autorizar uma série de obras, entre elas a de melhorias na BA 284, no trecho que vai do entroncamento com a BR-101 à cidade de Jucuruçu. Por causa do mau tempo agora pela manhã, no extremo sul, por conta de uma chuva bastante forte que atinge a região, pouso do governador, do voo, que está marcado para ir pousar no aeroporto de Itamaraju, mas foi desviado por conta do mau tempo para o aeroporto de Porto Seguro. De Salvador, Patrícia Nariman, para a rádio Serra Dourada. É informação e prestação de serviço. Serra Dourada. Veja a página. A Yucaroba é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis. A Yucaroba ajuda nos casos de câimbras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. A Yucaroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. A Yucaroba líquido comprimidos, sabonete e pomada no combate de cravos, espinhas e manchas à pele. O Yucaroba comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. A Yucaroba ajuda a diminuir o risco de sofrer no AVC. A Yucaroba tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias. Atenção, estar atendendo aqui em Ipirá, nas datas dezessete e dezoito de cada mês, o maior orador rezador da Bahia e do Maranhão. Professor Souza e sua equipe de pai de santo, médium, vidente e espírita, a madame Lourdes de Mãe Tutu e mestre Lucas de Oxóssi. Local de atendimento, Rua Nísio Dutra. Primeiro andar, Rua da Orla. Após a Motopel. Telefone de contato, TIM sete quatro, nove nove um três oito, cinquenta e sete vinte e nove. Ligue já. A Clínica Dr. Jorge Gomes em Ipirá tem uma equipe médica para oferecer a você e a sua família o que há de melhor em tratamento e cuidados com a sua visão, consultas oftalmológicas, exames, retina, glaucoma e muito mais. Equipe com especializações e doutorado nas principais especialidades oftalmológicas, atendimentos particular e convênios. Clínica Dr. Jorge Gomes, no calçadão de Ipirá. WhatsApp sete cinco nove 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 sete meia oito meia sete nove. Em Feira de Santana, Dr. Jorge Gomes atende no Hospital Olhar. Telefone sete cinco três meia dois dois oito cinco nove sete ou nove oito oito quatro oito quarenta e um dezoito. Clínica Dr. Jorge Gomes. Há mais de vinte anos, seus olhos em boas mãos. Eita, trem bom da gota serena. Passa aqui, assim, assim, aqui, ó. Ô, trem abençoado, menino. Ô, o senhor tá apaixonado, velho? Tô, meu filho, tô achonado pela pomada graveador. Negócio de artrite, artrosa, remati, tô nas pás, tô na perna, na coluna, por sítio, virou coisa do passado, moço. É por isso que o véi fala pra vocês, que tenha sempre em casa essa pomada abençoada. A pomada gradeador, a oficial, é da caixa laranja. É pra vocês não confundir. A venda nas principais farmácias da região. Valdeque, vidraçaria e marmoraria tem as maiores parcerias com empresas de vidros e granitos e detona todos os preços. É de enlouquecer. Cobrimos todas as ofertas em vidros temperados e vidros especiais, com uma grande linha de granitos nacionais e importados, além de toda a tecnologia em nossa fábrica. Venha correndo para cá ou solicite um orçamento pelo ZAP. 7599137-1178. Trabalhamos com colocação de pias pra cozinha e banheiro. Valdeque, vidraçaria e marmoraria. Rua Henrique Prager, 307, em Ipirá. Pra que andar por aí perdendo tempo e dinheiro? Se o que você precisa deixar sua casa mais linda e aconchegante, você encontra nas supermóveis. Guarda-roupas, camas box, casal e solteiro, sofás, mesas, painéis para TV, eletros e muito mais. Supermóveis. Vendemos no crediário próprio, nos cartões e dividimos suas compras. A entrega mais rápida da cidade. Supermóveis na Praça, José Leão dos Santos, Centro e Ipirá. Fone 753254-3215. Só na solar tem o melhor pra você. Na solar e antena, você compra tudo em um só lugar. TV 32 polegadas, 1249. Ventilador, 99. Fritadeira Airfryer, 299. Celular Samsung, 770. Na solar tem kit antena Sky, 399. Vassoura italiana, 35 reais. Solar e antena. Na Avenida César Cabral, 221. Fone WhatsApp, 759-9999-6666. Sabe aquele pão quentinho que vai bem a todo momento? Você encontra na panificadora e lanchonete central, na 20 de abril. aberto todos os dias, das 5 da manhã às 20 horas e aos domingos, das 6 horas da manhã às 10 horas da manhã e das 16 horas às 20 horas. Temos gêneros alimentícios, produtos de limpezas, frios, bebidas em geral, recargas de todas as operadoras. Aceitamos encomendas para bolos e salgados, panificador e lanchonete central, na 20 de abril. Na direção dos amigos, Cleidson e Ednete. Fones, 759-9241-8072 ou 991-40-4528. Qualidade de pressão baixo, você vai encontrar uma nova onda no ar. Perdeu a chave. A chave do seu carro ou da sua casa quebrou, perdeu, chame o chaveiro qualificado. Chaveiro Fama, temos todos os modelos de chaves e carimbos. Abertura de carros, portas residenciais ou comerciais. Codificação de chaves, conserto de fechaduras, cadeados, ignições de veículos, amolamos alicates, tesouras e facas. Vendemos chaves, canivetes, fechaduras, cadeados, tesouras, trava de segurança, cilindro para fechadura, ignição para veículos e acessórios para manicure. Chaveiro Fama, há mais de 20 anos, prestando serviço de qualidade. Cobrimos qualquer oferta de Ipirá e região. Rua Rui Barbosa, cento e oitenta e três, Ipirá. Zap, nove, nove, um, três, sete, dois, 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 quatro. Chaveiro Fama, o rei das chaves, técnico responsável, Eneilton. Cardiocetil, tem agora uma novidade pra você. O Cardiocetil Pro. Cardiocetil Pro é um suplemento que age como calmante, prevenindo e combatendo a ansiedade e o estresse. Cardiocetil ajuda a ter uma noite tranquila de sono, auxiliando no combate a angústia e palpitações. Está nervoso e estressado? Sinta-se aliviado com Cardiocetil. Cardiocetil acalma, tranquiliza, te proporcionando conforto e bem-estar. Cardiocetil líquido e Cardiocetil pró-comprimidos. A qualidade que você confia. Já nas boas farmácias. Serra Dourada 91.5 Serra Dourada Define em mim Serra Dourada Muito bom dia pra você, oito horas e nove minutos, primeira página, segunda-feira, dia vinte e dois de novembro. Estamos aqui ao vivo com você, até as nove, trazendo muita informação, muita notícia, do jeito que você gosta. Pois é, conferindo a hora mais uma vez aqui na sua Serra Dourada FM, são oito horas e dez minutos, e a partir de agora, meu caro Sérgio, vamos bater um papo, hoje é dia do músico, né? Isso. Vamos bater um papo com o Léo Oliveira, é músico renomado, tem escola de música, é integrante da Batistaca, e ele vai estar aqui pra conversar com a gente, é a partir de agora. Bom dia, meu caro Léo, bem-vindo. Bom dia, Jorge Luiz, bom dia, Sérgio, bom dia, Ipirá, ouvintes, é um prazer imenso estar aqui hoje, representando a música Ipiráense, né? Falar um pouco da nossa vida, do nosso cotidiano, é uma honra estar aqui com vocês, agradecer o convite desde já. Que bacana, seja muito bem-vindo sempre, a gente vai marcar uma próxima oportunidade, a música ao vivo, que você atrasou um pouquinho, Léo, e não vai ser possível colocar o violão aqui pra você cantar. Mas vai ser um prazer falar com você numa data tão especial, que é o dia do músico, não é isso, Jorge? Uma data maravilhosa. Léo, iniciando o nosso bate-papo, como é que se deu a sua vocação, a sua identificação pela música? Eu comecei a tocar com 14 anos, né? E tem uma história muito bonita em relação a isso, porque aos 14 anos eu pedi a minha avó de presente pra estudar música, porque eu me encantei, assisti num palco, o pessoal tocando, eu tive essa oportunidade, e aquilo brilhou no olhar, e eu pedi a minha avó de presente pra ela me colocar em uma aula de música. E minha avó me perguntou naquela idade se eu não queria comprar uma galinhota pra carrega-feira, pra ajudar a família nas despesas, e ela mandou escolher entre encarregar e trabalhar naquela idade, né? Porque pra ela, trabalhador era esse, do braço forte, enfim. Já começa cedo, né? É, e ela nessa idade, ela me deu a oportunidade de escolha, né? Ela aceitou. Sua avó, Dona Adelina ou Dona Elba? Dona Adelina, é, isso mesmo. E ela tá em casa aqui, né? Isso. Já me conhece desde há muito tempo. Com certeza. E nisso ela me deu a escolha, a oportunidade pra tocar, e depois estudar música. E depois de estudando música, logo com 16 anos eu já trabalhava profissionalmente. E nisso eu comprei a primeira, o primeiro tanquinho de lavar roupa, a primeira antena parabólica dela, que ela gostava de ser noveleira, né? Minha avó, minha mãe. Olha só. Quem é que não gosta de novela, né? E tudo isso através do trabalho com a música. Então, isso vira também uma boa reflexão pra os pais investirem nos filhos, na educação musical, ou em qualquer outro setor, né? Área de esporte, enfim. Porque hoje é prazeroso demais trabalhar com música. Eu faço muito por amor mesmo, ensino, tenho escola de música, Jorge. Expandou mais cedo. Eu era integrante da banda Batistaca, não sou mais, tenho quase três anos que... Já tocaram muito lá em Itaberaba, né? Ah, demais. O beijo inteiro aqui. Inclusive, estive lá em Itaberaba essa semana. Olha, tava no show, né? É, fiz um sonsaço lá, foi no container, e vou estar lá com o seu machiste também, em dezembro, dia 3. Ah, legal. Com Berguinho, né? É, isso aí, Berguinho. Berguinho é um parceiro muito grande. Ali é a categoria. Ô, Léo, me diga uma coisa, além da sanfona, quais os outros instrumentos que você domina? Ah, eu toco um pouquinho de tudo, assim, eu costumo dizer que um pouquinho de tudo, né? É, cabaquinho, guitarra, contrabaixo, percussão, um pouquinho de bateria. Multistrumentista. Multistrumentista, é. É, é o Scaldas de Ipiranga. Pois é. Famosíssimo. Canto vários estilos também, né? Um axé, uma hora, um forró, tudo que pinta a cena na noite, o pessoal pede pra tocar, a gente bola um pouquinho de cada coisa. Ô, Léo, é gratificante pra um músico, ele formar uma geração. Como é que você se sente passando o seu conhecimento para os novos alunos da música? É gratificante demais. Hoje a minha banda, a minha formação, são alguns, são alunos, inclusive, Alisson tá aqui hoje comigo. É o guitarrista? Isso, o meu guitarrista. Ele também já é muito instrumentista, faz um pouquinho de tudo. Isso aí, a convivência já temos uns 10 anos quase, né, Alisson? É, ele não quer falar, não é? Ele tá tímido. Ele tá tímido, ele tá tímido. Então, eu quero deixar também aqui, já no Dia do Músculo, parabenizar meus músicos, os que tocam comigo, todos os músicos do Brasil e do mundo também, né? São quantos com você? Os meus hoje são 5, Alisson tá aqui presente, Fred, Ricardo Baixista, Breno Batera, tem Marcelo também, tem meu tecladista, que tem 13 anos, que esse dia está afastado até, problema de saúde, Arthur. 13 anos, o sulfoneiro Isaac tem 15 anos, tocam demais, vocês estão precisando ver essa banda completa, né? Na atualidade, desculpa, gente, na atualidade, qual o estilo que mais você tem se adequado pra levar pros teus shows? É, o forró tradicional e o forró atual também, tipo... Essa pisadinha também, né? Tá bem marcante, né? Tem que trabalhar com o... Tem que se adaptar com a atualidade e pra mim, o pessoal pediu pra dançar, a gente tem que tocar, né? O forró tradicional, pra mim, é a essência do nosso repertório, é aquele forró que toca o ano todo, na minha ideia, né? Tem gente que pensa que só o João é apenas forró, é apenas São João, mas a gente não toca o ano todo, em todos os lugares. Perdão, o violão não tá funcionando hoje, né? Não vai faltar oportunidade. Mas sim, nós vamos ter aqui nas sextas... Sextas-feiras, é. Participações aqui de vários artistas e você já tá convidado pra voltar. Não tá marcado. Ó, Léo, eu queria que você falasse, já que hoje é dia do músico, vamos ser democrático, eu queria que você falasse um pouco dos artistas da música em Pirá, dos nomes que marcaram e que marcam a musicalidade pirainse. É, eu vou, eu posso falar, assim, da, da, de uma pessoa que eu gosto demais, é, meu primeiro professor de música, Rinaldinho. É, Rinaldinho, figura. É a escola Rê, musical. Isso, é categoria. É, também tem Parébio do Acordeon, é uma referência imensa aqui da nossa cidade. Raimundo Sodré, enfim, é... Falávamos até dele aqui mais cedo. Foi, foi. Bezel Marques e outros e outros mais. A Ludmila, a Paulinha, é uma cidade que tem grandes nomes, né? Isso, e quando a gente chega lá fora, que eu vou tocar em uma cidade, sempre o pessoal fala, né? Passou por aqui, tá o artista da sua cidade e eles falam de uma forma, assim, grandiosa. Ou seja, às vezes a gente não sabe, né? O próprio Tiago Aquino, que hoje é um sucesso nacional, é de Feira de Santana, chegou a fazer aberturas pra, pra, pra banda Batistaca, no tempo quando eu tocava. E hoje é o maior sucesso hoje da atualidade, né? Já tocou aqui em Pirá, no, no, no... E eu não sabia, olha que legal. No Mult052, e a gente às vezes não dá fé de que aquilo ali pode ser um, um... Um estouro, né, nacional. E nós temos vários artistas hoje que têm também essa mesma competência, esse mesmo grau aí, de, de excelência pra chegar lá. Pois é, estamos conversando com o Léo Oliveira, músico, e hoje, no dia do músico, a gente tá aproveitando aqui pra parabenizar e homenagear todos os músicos de Pirá, eles que fazem aí esta alegria. Ô, Léo, como é que tá sendo você que respira música, você que já viveu e vive momentos marcantes no palco, como é que está sendo viver nesse período de pandemia sem festas? É, a parte sem zero, zero festas foi bem difícil pra gente, até a parte emocional mesmo. É, tipo, a questão de uma palavra muito importante, a empatia, e no momento de crise mais forte, o comércio fechou durante uma semana, todo mundo bateu aquele panelaço, assim, tipo, foi aquela dor. Aquele pânico total. E a música fechou um ano e tantos meses, né? E pra gente, aquilo ali foi completamente, não tenho nem palavras pra dizer, mas também a parte positiva é a gente tá aqui agora nesse momento conversando e falando que a gente superou essa parte. Isso, é muito importante. E a gente já tá em busca de melhoras, enfim, já tá vindo vários shows, os shows pequenos já se iniciaram e isso já é gratificante pra gente, só de tá vivo, tá respirando, tá aqui presente já é gratificante. É, muitos artistas se reinventaram. O que você fez nesse período aí, pra não ficar parado? A gente, é, eu comecei a dar aula online, é, também fiz algumas lives no Dia das Mães. A primeira live que eu fiz em Pirá foi um sucesso, deu quase 19 mil visualizações. Olha, que legal. No aniversário da cidade, no YouTube, é, a gente fez uma divulgação muito grandiosa, enfim, foi excepcional pra mim, foi bem surpresa também. Tá vendo aí? Eu tomei um susto no, 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 acho que foi a live mais visualizada aqui da cidade. Poxa, parabéns. Só agradecer aos fãs, a gente conseguiu, a minha escola de música também tem um projeto social, é muito interessante. Tem redes sociais, pode divulgar, fica à vontade. Ah, certo, segue aí no Instagram, Leo Oliveira, cantor, segue lá também a escola de música Sol Maior e Pirá, e aí a gente tem mais detalhes sobre a escola, sobre o meu trabalho, minha biografia, enfim. E hoje em dia a importância do artista é levar essa história pras pessoas, não, o artista não é só música, né? Tem essa essência da história, a... Passar seu conhecimento, né? Antigamente aquela coisa boa, né? Não sei se poucas pessoas vão recordar, a gente comprava um CD e tinha um card, um CD, um encarte, né? Falando sobre a biografia dos artistas, a letra das músicas, enfim. É, eu tento passar essa mesma essência hoje, só que através das redes sociais, então segue lá no Instagram, Leo Oliveira, cantor, segue também a rádio Serra Dourada. Pronto. Vamos fazer essa parceria aí. Vamos fazer essa parceria aí. Você compõe também, Leo? Tenho algumas composições, sim. É, tô me adaptando mais à composição do mercado atual. Sim. Inclusive, alguns títulos lá pra finalizar, mas as minhas composições eram um pouco mais românticas, foram mais de... É, você até entendeu o porquê da guitarra, mas você poderia dar uma palinha aí? Será, seria possível você dar uma palinha pra gente conhecer um tostão da sua voz? Só uma curu. Com essa voz de sono, com essa voz de sono aqui, meu Deus. Vamos lá, vamos tentar. É, tem uma música que é minha e de um aluno também, eu tenho vários alunos que compõem junto comigo. Sim. Inclusive, Alisson é um outro compositor que tá aqui. É, mas tem uma música interessante, que ela, eu até acho que assim, cabe bem no forró, no estilo também, pode mudar o ritmo pra já operi, enfim, é uma música nossa. Minha é de John, né? Eu vou fazer a capela assim. Vamos lá, vamos ouvir. 8h20. É, dá uma voz urgente, a voz de sono, mas vamos lá. Vamos lá. Começa assim, ó. É, vem de novo. Pode trazer guarda-chuva, que eu vou levar meu casaco, pra te proteger, pra te proteger. Pra que ter medo de chuva, se eu vou estar ao seu lado, pra amar você, pra amar você. Você recebe o refrão? É. E quando eu te beijar, e começar a chover, tudo é lindo, eu e você. Deixar a chuva molhar, deixar a chuva chover, Deus abençoou, eu e você. A música é linda. Se assim é voz de sono, né? Imagina quando ele tiver com a voz 100%, como não será o seu show, né? É o momento que a gente mais gosta aqui. É, como é que você falou que no final de semana esteve em Itaberaba fazendo a apresentação. Como é pra você voltar ao palco depois dessa crise pandêmica que nós enfrentamos? Gente, é difícil descrever, mas pensa que ele passaria um preso na gaiola que soltaram. Nossa. Pega assim. Imagina. É, a gente em casa, enfim, tudo atravessado, de repente vem a música de novo nos palcos, a gente tá, essas pessoas também se vacinem, é, vacina tá aí mostrando, representando hoje os casos em Pirá, é, acho que chegou a zero, né? Foi, zerou. Então, é... Mas isso não quer dizer que as pessoas podem correr pra galera com isso. Isso, tem que se cuidar, claro. Isso, tem que se cuidar. Com certeza, continuar se cuidando. E aí, com isso, a gente conseguiu voltar a alguns eventos, de menor porte, né? E tá sendo gratificante, porque eu toco há 21 anos, mas cantar eu canto há 3 anos. Então, 3 anos que eu canto profissionalmente, é, um ano e meio, mais de um ano e meio foi a pandemia. Então, é, pra mim é tudo uma nova descoberta, a parte de como cantou. E tá sendo gratificante demais, eu tive em Pintadas, semana passada, inclusive, mandar um abraço pra galera de Pintadas. Pronto. Foi o Chope Simpatia, uma casa de show impressionante que abriu lá. É, em Itaberaba também foi o container, né? Tem o, o Hilton, que é o que vai fazer seu machiste lá. Eu vou estar também nessa semana, já falar um pouquinho da agenda. É, na Conceição de Jacuípe, Feira de Santana, lá no Vila Gourmet. Graças a Deus, a gente tá girando bem aí, Ribeira do Pombal, tá tocando sempre. Voltando aos poucos, né? Ô, Sérgio, é, uma pergunta que eu vou fazer aqui pra... Sim, pro Léo. Léo. Não como músico, como pessoa, a gente sabe que a gente tem que escolher entre a vida e a morte. A Bahia tá preparada já pra fazer um carnaval? Eu acredito que ainda não por questão de, do turismo, né? Vem muita gente, enfim, eu acho que, é, a gente acha que hoje no Brasil tá tudo certinho, mas uma coisa pode ser, o carnaval é a festa, é a maior festa do mundo, né? Então, a, a, o Covid já é uma coisa que tá surpreendendo, cada dia mais a gente tá descobrindo e aprendendo a conviver com, com essa pandemia, e um carnaval poderia ser um, uma coisa muito negativa na questão. É, nós falávamos sobre isso mais cedo, né? Que ainda não é o momento pra você ter uma festa do pós-carnaval de Salvador, né? O pós-carnaval sempre acontece, já tinha já alguns, as viroses do carnaval, pessoal. Em 2020 mesmo eu fiquei com uma virose de 15 dias, né? Cada um tinha um apelido, dependendo da música de sucesso. Isso, é. Enfim, né? Nós estamos conversando com o Léo Oliveira, no dia do músico, estamos aqui em nome do Tio Genó, que é um suplemento que age como fortificante, Cardiocetil, tem agora uma novidade pra você, o Cardiocetil Pro. Léo já chegando ao final, porque a gente tem uma outra entrevista, mas o espaço vai ficar aberto pra uma nova oportunidade, a gente quer que você traga seus instrumentos, vamos combinar aqui com o nosso técnico, né? O Adiel, e a gente vai fazer um som massa aqui ao vivo, e de preferência uma sexta-feira, que é o dia pra gente fazer esse som aqui na Serra Dourada, aqui na primeira página. Verdade, é sexta-feira pra gente fazer aquela divulgação pesada da agenda do final de semana, já daqueles quentes durante o dia. Isso, também. Isso aí, Serra Dourada, música ao vivo, sexta-feira, Léo Oliveira vai estar aqui, viu? Alô galera, sintoniza aí. Tá certo, a gente tem o Catureba, nosso repórter, daqui a pouquinho. Hoje, daqui a pouquinho vai estar falando aqui com a gente. Léo, muito obrigado, é um prazer muito grande contar com sua presença aqui no nosso primeira página, e logo, logo vamos fazer aqui um bem bolado aqui, pra mostrar um pouco mais do seu trabalho, da sua habilidade com os instrumentos e com a voz. Vamos sim, tá marcado. Eu que agradeço a todos vocês pelo convite, mandar um abraço pra Liz, né? Ela não pôde estar aqui hoje, enfim, mas é um carinho imenso e ela também é cantora, viu? A gente vai fazer um sozinho aí. Sim, maravilhosa. Já pensou, rapaz, esses dois aqui largando a voz, né? Nossa, vamos tentar bolar alguma coisa, porque ela é fantástica. Léo, brigadão mesmo, só vou te pedir pra repetir suas redes sociais e um número pra contato, pode ser? Vamos, vamos lá. A rede social Léo Oliveira Cantor, tem também a escola de música só maior, Iperá, e telefone pra contato, eu tô usando o meu 719915893 ou lá no Instagram também, a gente pode estar se falando por lá, certo? Valeu, Léo, um abraço e até qualquer hora. Um abraço, turma. Pois é, conversamos aí com Léo Oliveira, músico, ele que se apresentou aqui no nosso primeira página. A Secretaria de Saúde, junto com o Governo do Estado da Bahia, iniciou nesta segunda-feira o projeto Partiu Testagem nos Colégios Estaduais, com o objetivo de monitorar os casos da Covid-19 nos municípios. com a volta às aulas, serão dois meses de realização de testes nas unidades escolares. Portanto, a partir de hoje, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia estará realizando o projeto Partiu Testagem nas escolas da rede estadual de ensino em todos os municípios baianos. Agora são oito horas e vinte e seis minutos, primeira página que segue com muita informação na nossa manhã de segunda-feira, em Eunápolis, Câmara aprova reajuste para professores. Casa valida a criação de serviço. Professores da rede municipal de Eunápolis, na Costa do Descobrimento, no sul do estado, tiveram reajuste de quatro vírgula cinquenta e dois por cento nos salários. O acréscimos aos vencimentos dos docentes locais foi aprovado em sessão da última quinta-feira da Câmara de Vereadores. A matéria foi aprovada em duas sessões extraordinárias, por unanimidade, recebendo quatorze votos dos dezessete possíveis. Três vereadores faltaram às votações. No plenário da casa, mais de duzentos professores acompanharam as votações. Antes da segunda votação, que concluiu o processo, o vereador pastor Renato Adoavante criticou a falta de discussão do projeto de lei, mas declarou que o reajuste minimizaria a situação dos docentes. O projeto segue agora para a sanção da prefeita Cordélia Torres, do DEM. Jorge Luiz, oito e vinte e sete. Pois é, meu caro, mascarenhas, nosso próximo entrevistado já está chegando ali, né? O nosso atleta, é isso, já chegou ali. Antes disso, nós temos aqui a sonora que vem lá do nosso correspondente, Edilmário Catureba, direto do município de Baixa Grande, com as informações. Vamos lá. Pois é, um probleminha com o áudio aqui do Catureba, e a gente vai dar sequência aqui ao nosso primeira página, já já a gente volta com ele. Serginho, é com você. Pode jogar. Pode jogar o áudio, vai sair. Vamos lá. Bom dia a todos vocês que estão acompanhando aí o primeira página. Sou Edilmário Catureba, da cidade de Baixa Grande. E por falar em Baixa Grande, seis escolas abriram as portas neste domingo para receber cerca de mil e duzentos estudantes da cidade de Mairi, Baixa Grande, Mundo Novo e Peritiba. Eles participaram do primeiro dia das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. Gravei alguns depoimentos com eles que você pode ouvir a partir de agora. Cara, eu sou da cidade de Mundo Novo, tenho dezesseis anos, e essa é a minha primeira expectativa para o ENEM, meu primeiro ano que eu vou fazer. Eu espero que eu me saia bem, né, apesar de ser mais por uma experiência. Eu estou fazendo mais por experiência para ver como é, para que quando chegar no terceiro ano eu possa ter um bom resultado. Eu sou a Emila Oliveira, estudante de Mairi, e estou fazendo o ENEM pela terceira vez. Estudei bastante, e estou determinada que esse ano vou passar. Meu nome é Rosiane, eu sou daqui de Baixa Grande mesmo. A expectativa de fazer a prova do ENEM é muito grande, porque é minha terceira vez, nunca cheguei a uma nota que eu pudesse passar, mas com fé em Deus esse ano, quem sabe, né? Minha Maria Eduarda é a terceira vez que eu venho fazer o ENEM aqui em Baixa Grande. O meu preparo não foi tanto como nos últimos anos, mas estou bem confiante. Olá, eu sou Jamila Gomes dos Santos, sou da Cidade Mundo Novo. Eu vim aqui em Baixa Grande fazer a prova do ENEM. Já é meu terceiro ano que estou fazendo. Aí eu me preparei através dos sites que informam as informações do ENEM e tal. E também pelo rascunho da prova que eu tenho do ano passado, eu estudei também. Aí por isso eu vou fazer a prova do ENEM para... Quem sabe a sorte não está virada para o meu lado, eu consigo entrar na faculdade. Olá, eu sou Henrique Matos, sou aqui de Baixa Grande, né? Esse é o quinto ano consecutivo que eu faço do ENEM. Cara, o preparativo para esse ano foi um pouco fraco, né? Devido a essa pandemia, acho que todos os alunos, alguns, né? Uma boa parte, ficou relaxado. Por não ter aula presencial, também o curso técnico que eu faço aqui no CETEP Mundo Novo foi um pouco fraco por ser essa aula online, né? Mas o preparativo para muita gente foi ok, teve muito cursinho em Baixa Grande, a pandemia deu uma melhorada, deu para fazer uns grupinhos por aí e está se preparando melhor. E eu me chamo Valéria Matos, sou da cidade de Mairi. É o terceiro ano, terceira vez que eu faço o ENEM, estou com grande expectativa e muito ansiosa. Sou Pedro Bruno Souto Souza, sou da cidade Mundo Novo e vim aqui fazer essa prova do ENEM. Aqui em Baixa Grande. Aí eu me preparei de que forma? Se assinando sites ou até mesmo pegando a revisão do ano anterior, também da redação e de toda a matéria que está acontecendo e que vai acontecer, talvez, na redação para esse ano. Olá, meu nome é João Lourenço, sou de Porto Feliz, Piritiba, Bahia. E é meu primeiro ano fazendo o ENEM. Muito complicado, mas eu estou na expectativa que eu vou conseguir. Meu nome é Rivaldo, sou do povoado de Lagoa do Mamão, em Baixa Grande. Eu estudei uns três meses. Antes de fazer a prova do ENEM, eu me preparei três meses fazendo um curso e vestibular também. Mais informações com fotos e vídeos, você confere acessando o site www.baciadojacuipi.com.br. Você está ouvindo o Primeira Página. Legal estar contigo aqui na Serra Dourada FM, oito horas trinta e dois até às nove. Nós temos o Primeira Página, a primeira página, recebendo agora com muita alegria, o atleta ipiraense Fernando Lima, ele que venceu aí a prova realizada no último sábado em Feira de Santana, a Feira Night Home. Bom dia, Fernando, é um prazer muito grande contar com a sua presença aqui no nosso programa Primeira Página. Primeiramente, bom dia Jorge, bom dia Sérgio, imenso prazer estar aqui com vocês, fazer parte dessa bancada. E meu bom dia a todos os nossos conterrâneos e todo o pessoal que está nos acompanhando pela nossa cidade e por vizinhas. É um prazer estar aqui com vocês. Fernando, como surgiu a sua vocação para o atletismo? Jorge, o atletismo surgiu na minha vida de uma maneira assim, vamos dizer que eu não tinha grandes pretensões, porque eu comecei a praticar atividade física no atletismo há dez anos atrás, mas eu voltei assim, de maneira para começar a competir por volta do ano 2018, quando eu comecei a participar de algumas competições, com mais entusiasmo. E tive também uns resultados que me deu um ânimo para continuar nesse objetivo. Aí tive um resultado melhor, assim, no ano 2019, como venci algumas competições. Aí no decorrer do ano 2019 me machuquei, tive que parar, retornei em 2020 e aí veio a pandemia e aí praticamente sem competições. Mas agora, com a graça de Deus, a gente está retomando novamente e estamos aí, estamos nos preparando para que possamos buscar melhores resultados. Fernando, eu te conheci em uma maratona aqui em Pirá. Isso. Quais foram as atividades, quais foram as maratonas até aqui que você participou e qual delas você foi premiado? Eu participei de, mais de 2018 para cá, umas dez ou doze competições. Em quase todas eu fui ao pódio, não como campeão, mas umas cinco ou seis como campeão. Algumas por segundo lugar, terceiro lugar, uma por faixa etária. E todas elas eu fui bem dentro do meu limite e graças a Deus posso dizer que tive bons resultados. Pois é, conversando aqui com o Fernando Conceição Lima, ele que tem trinta e um anos, é natural aqui de Pirá e vem se destacando no atletismo pela sua garra, coragem e determinação. Fernando, você participa das competições de livre e espontânea vontade ou você tem o apoio de determinado segmento, seja ele público ou privado? Jorge, a gente participa por amor. Porque a gente coloca o esporte na nossa vida, por amor, buscando a saúde, o bem-estar, uma boa qualidade de vida. E num determinado momento a gente busca pela parte de competição. E eu no momento, é o amor e a garra que a gente está levando à frente. Eu tive o apoio, sim, no ano 2019, minha melhor fase, quando eu estava retornando e iniciando a competir com mais firmeza, eu tive o apoio da Clássico Coro. Mas no momento que eu tive a lesão, aí depois veio a pandemia, a gente encerrou o trabalho do atletismo. Aí, no momento, eu estou sem apoio em termos de patrocínio. A gente vai pela força de vontade, a gente tem os amigos que apoiam, dá força, dá ânimo. E aí, isso aí, a gente não pode perder o foco, independentemente de apoio ou privado, ou público. A gente busca. Se a gente tiver, vai ser de bem-vindo e vai ajudar bastante, mas por enquanto, não. A Secretaria de Esporte não está mais contribuindo? O Geração Saúde? Olha, o Geração Saúde é um grupo que foi fundado pelo nosso grande incentivador José Augusto, que é uma pessoa que a gente tem que levantar a bandeira dele com firmeza. Nós criamos o grupo por volta do ano 2016, com o grande incentivo do José Augusto, o professor César, que foi um dos grandes maratonistas aqui da nossa cidade, um dos primeiros que trouxe o esporte ao nosso conhecimento. E nós fundamos o grupo, e o grupo está aí. Nunca chegou o momento de dizer assim, o grupo vai acabar. Assim, fracou em alguns momentos, porque a gente sabe que não é fácil, principalmente o atletismo. Mas nunca acabou, porque a gente sempre mantemos a nossa gás. José Augusto sempre levantou a bandeira, animou a todos. Mas em termos de apoio, o grupo nunca teve, assim, de extra, né? Só nós mesmo, apoiando um ao outro, chamando, ligando, não deixando faltar os treinos. E em termos de poder público, a gente nunca teve sondagem, nunca fomos procurados. Até procuramos, em alguns momentos, algumas pessoas que poderiam, sim, estar conosco, fortalecendo, para que a gente pudesse abranger mais pessoas. E a gente não teve diretamente esse apoio, entendeu? Isso que, para a gente, está faltando, sim. Tá certo. O Fernando, conversando aqui com você, nesse momento pandêmico, em que tudo parou, como é que você se reinventou nesse momento, para não ficar sem fazer seus exercícios, que eu sei que atleta gosta de praticar esporte, principalmente vocês? No momento pandêmico, logo no primeiro início, quando surgiu a ideia de fazer atividade em casa, o isolamento foi muito forte ali, eu procurei, na primeira semana, aquelas atividades mais tranquilas em casa, que poderiam ser feitas, alongamento, uma funcional, mas depois que as coisas a gente viu que não era fácil, não teria como a gente manter, e surgiu a possibilidade que a gente poderia sair individualmente. Eu procurei sair para treinar de maneira individual, nos locais que tivesse menos aglomerações, e tive que continuar. Graças a Deus, não tive problema pandêmico, e a gente sente que as pessoas que perderam seus entes queridos, mas a gente está aí para apoiar um ao outro, e com a graça de Deus, continuar firme e forte. Fernando, atleta, aqui do município de Ipirá. Fernando, você já pensou, já passou pela sua cabeça, a possibilidade de participar da São Silvestre? Já pensei várias vezes, e eu tenho sim essa vontade. Esse ano foi um ano difícil, está voltando agora a São Silvestre, que o ano passado não teve, e a gente pensou nessa possibilidade, mas a gente sabe que agora o tempo está muito curto, questão de inscrições, preparação, porque não é fácil a distância. Já é agora em dezembro, né? Já é em dezembro. Isso, já está em cima da hora. Mas a gente está voltando, os treinos vão continuar, a gente não pode perder o foco nos objetivos, e se Deus permitir, quem sabe um próximo ano, a gente vai estar preparado para representar a nossa cidade. Eu quero ouvir de você, não sei se o Jorge já perguntou, que eu estava meio desatento aqui, sobre o show que você deu no último sábado, né? E se consagrou o campeão da corrida, Feira Night Run. Como é que foi esse momento para você participar desse evento, muito importante para a sua carreira, né? Esse momento, posso falar assim, eu vou começar do início, quando a gente surgiu a participação nesse grande evento, porque o grupo começou a participar desde o ano 2016, uma corrida que é anual, né? Meio de novembro, às vezes o segundo ou terceiro sábado do mês de novembro à noite. Eu participei em 2016, fiquei em décimo segundo, minha primeira participação. Em 2017, fiquei em quinto lugar. Em 2018, já fiquei em segundo lugar. Aí quando veio 2019, foi minha melhor fase, mas eu tinha machucado antes, eu não participei. E agora retornei, visto que eu tive uma lesão agora duas semanas antes. Fiquei duas semanas sem treinar, eu fui porque eu vim mantendo o repouso, eu senti que dava para participar, porque é uma corrida que a gente estava no nosso calendário. E eu fui não com o intuito diretamente de dizer assim, eu vou ser campeão. Fui com o intuito de participar, respeitando os nossos adversários, porque eu sabia que eles eram pessoas de grande capacidade, né? Já fui vencido por algum deles em outras oportunidades, já venci alguns também em outras oportunidades, mas eu sabia que não era tão fácil. Mas eu mantive a calma, mantive o ânimo e graças a Deus, até o meio da prova a gente estava ali batalhando, mas do meio para frente eles foram ficando e eu mantive o foco e cheguei quase sozinho praticamente, mas sabendo que não poderia parar, não poderia facilitar, porque o atletismo é isso. A gente não pode perder a calma e se a gente facilitar qualquer singudinho, ali faz a diferença no final. Então, independente da capacidade física, o psicológico tem que estar acompanhando ali em cima, porque um descuido ali é fatal, né? É verdade. O psicológico a gente tem que ver... Às vezes a gente pensa que a força é a que vence. Nem sempre, porque quando a gente treina, em qualquer situação o nosso psicológico tem que ser treinado bem mais, ou até primeiro do que o corpo. Porque o psicológico determina muita coisa em nossas vidas, quase tudo, né? A gente pede a Deus o nosso fortalecimento emocional, porque a gente precisa e a gente tem que manter a calma. E no atletismo, a gente tem que manter a calma desde o início, onde a gente sai ali do primeiro KM até o último. Não adianta forçar a barrança da hora. É tudo dosadamente, do início ao fim, para que a gente não perca e não venha a sofrer no final. Pois é, a gente tem o nosso homem do esporte aqui, Romulo Ribeiro. Ele não pôde fazer as matérias na rua hoje, mas ele mandou um áudio aqui, ele quer que a gente coloque aqui. Vamos saber o que é? Bom dia, Romulo, bem-vindo! Olá, Sérgio Mascarenhas, Jorge Luiz, olá, Liz. Bom dia a todos, né, do programa Primeira Página. Hoje, eu vou aqui rapidinho entrar para falar sobre o campeonato brasileiro, né? E tudo mais. Aqui é só um resumo. A gente vai ficar sabendo mais ainda logo a partir das 13 horas no programa Bola na Rede. Mas é assim, o Vitória jogar hoje, né, mais uma grande esperança, é tudo e tudo, é ganhar e ganhar esse jogo. Não tem nem pensar em empatar. É para ter ele, sim, ganhando hoje. Aí na outra partida que vai ser no domingo, no domingo, então, ele só depende dele, né? Mas tem que ganhar a partir de hoje, para poder ficar tranquilo e ficar com essa vaga aí, para continuar na Série B do Brasileirão. Então, o Bahia também está se preparando, né? Apesar desse empate de ontem, que o Bahia precisava também ganhar para sair lá do Z4, já da Série A, para descer para B, mas o empate acabou também atrapalhando as proteções do Bahia. Mas assim, bola para frente, tem mais quatro partidas ainda para correr atrás. O esporte que está atrás do Bahia tem dois, tem um jogo a mais do que o Bahia, né? Então, esse empate também, de qualquer maneira, nos próximos jogos, o Bahia pode conseguir a sua recuperação. Bom, é isso aí. Estou aqui em nome de Valdeck, Vidraçaria e Marmoraria, e eu volto a falar com vocês logo mais, a partir da uma da tarde, no programa Bola na Rede, com tudo, falando sobre Fórmula 1. Certo. Sobre o Brasileirão, né? Também já teve campeão na Série C e muito mais. Abraço a todos vocês, um bom dia e continue aí bem informados, no primeira página, com Sérgio, Jorge Luiz e Liz Fraga. Tá certo, obrigado, Romulo Ribeiro, que retorna uma da tarde, no programa Bola na Rede. E de amanhã vai estar de volta nas reportagens também aqui, direto aí, de qualquer ponto da cidade. Fernando, você torce para que time? Me diga aí, menino. Você tem um time do coração? Eu tenho, sim, um time que eu aprendi a gostar desde, como a gente fala, desde novinho, né? Sempre fui flamenguista. Ah, meu timão, que bom. Pois é, né, Fernando? Você é flamenguista, né? Aqui pra nós, que ninguém nos ouça, eu sou fluminense. Ah, tá certo. É, do mesmo... Tá na mesma etnia. Da mesma região, né? É, é isso. É, é o estado. Prosseguindo com o nosso bate-papo com o Fernando, qual foi a emoção que você sentiu ao subir ao pódio como campeão da feira Night Home? Jorge, a emoção é grande porque a gente tem um ano difícil de preparação, treinamento, manter ali tudo aquilo certinho que eu posso falar, eu não tenho como manter a vida de atleta 100%. Eu faço o que eu posso, né? Eu faço o esforço nos treinos, no dia a dia, trabalho, pra gente poder compartilhar tudo ali. A gente tem família, a gente tem outras coisas no dia a dia, né? E os treinamentos, a gente tem que colocar assim, o treino é tudo. Porque quando a gente chega numa competição, não é ali que a gente vai se consagrar. A gente tá se consagrando no dia a dia, nos treinamentos, na força de vontade, no empenho. Quando a gente chega numa corrida, a gente vai colocar em prática. Tudo que a gente fez durante aqueles momentos anteriores. Por isso que a gente tem que manter a calma e dosar as coisas. E quando a gente chegar num momento ali de a gente poder colocar em prática, a gente não perder a paciência, não perder a tranquilidade. Porque tudo vai ser de acordo com o que a gente planejou. E a emoção é grande, a gente sabe, não pode ver se coroar tudo aquilo que a gente planejou. E é muito bom. É emocionante. A gente vê, Jorge, a história de grandes atletas, né? Como ele, que muitas vezes acorda cedo, tem outro trabalho e à noite vai fazer todo esse treino. É uma vida difícil, mas é uma vida vitoriosa e que a gente te parabeniza, né? Por esse evento do final de semana. Não é fácil, né, Jorge? Com certeza. Fernando, além de você, tem outros atletas aqui em Pirá na sua modalidade? Temos. A gente tem o grupo Geração Saúde que tem em torno de 30 participantes, porém não é todos ativos, né? Aí nós temos Eliandro, que é meu irmão. Temos José Augusto, Antônio César, Oséias, Carlinhos. Temos Giovanni, Luciano. Temos bem-vindo, Carlinhos Simas. Nós temos também, vou dar um exemplo agora, além do, mais um colega, Cláudio, que é da academia. E tem um exemplo de um novo membro do grupo, que eu vou citar ele como exemplo aqui, que ele é uma superação pra gente. Ele tem 15 anos de idade, chama Carlos. O pessoal até compartilhou bastante ultimamente a superação dele. Ele perdeu em seis meses em média de 40 quilos. O pessoal abraçou ele, colocou pra praticar atividade, orientações, porque a gente ajuda na forma que a gente pode, né? Com dica, com conselho, orientações, leva pros treinos. Porque a gente não bota pra correr, que não pode. A gente leva, se puder correr, a gente corre junto. Se não puder, a gente bota pra caminhar, até pegar ali o ritmo, experiência. Porque a gente quer levar a saúde, a prática de atividade física, mas com responsabilidade. E ele foi de caminhando a começar a correr. Ele perdeu 40 quilos em seis meses, alinhando a alimentação com a prática de atividade física, né? E no último sábado ele participou com a gente também. Foi uma honra poder ele estar conosco e foi muito bom. Ele é um exemplo pra muitas pessoas que, às vezes, não acreditam que pode mudar a sua história, entendeu? E ele tá sendo um grande exemplo pra gente. E a gente deve muito isso a José Augusto, porque foi quem diretamente abraçou ele e fez todo esse trabalho com ele. Pois é. Conversamos aqui com o Fernando Atleta, ele que é o campeão da feira Night Hunt, realizado no último sábado em Feira de Santana. E a gente deseja pra você boa sorte, Fernando. E em outro momento oportuno, esperamos contar com sua presença aqui na Serra Dourada. E até no esporte, uma da tarde, marcar um dia. Com certeza, é. Isto. E eu quero aqui, em nome da nossa direção, do Carlos Barraldo, nosso patrono, deputado Jurandir Oliveira, parabenizá-lo, desejá-lo muito sucesso nessa sua trajetória. E que o município olhe um pouco mais pra você também. Afinal, você é um representante do município no esporte, que merece mais do que ninguém todo o nosso apoio e a nossa consideração. Exatamente. Eu agradeço muito, Jorge e a Sérgio, pela oportunidade e pelo convite, né? De estar aqui presente pra falar em nome do atletismo, falar do nosso grupo Geração Saúde, que está aberto o grupo pra quem quiser participar, quem não puder correr, a gente abraça pra caminhar. A gente dá dicas, a gente incentiva da maneira que a gente pode. O grupo não tem nenhum tipo de... vamos dizer, a gente não cobra pra participar do grupo. A gente abraça com o esporte, entendeu? Isso que a gente leva. É a boa prática da atividade física e a boa qualidade de vida. E eu também agradeço a todos que estão nos ouvindo, que eu sei que tem muita gente agora nos acompanhando, meus colegas de grupo, amigos. Sim, muita gente. E eu deixo a mensagem, eu falo... Um minutinho antes de você concluir aqui, um internauta mandou aqui a seguinte pergunta. Bom dia, quero fazer uma pergunta ao Poder Público Municipal. Onde está o investimento nesses atletas? Fernando foi para a corrida sem ter nenhum apoio e patrocínio do município. Tá aí um questionamento, meu caro Sérgio, de um ouvinte, falando aquilo, reforçando aquela nossa tese, entendeu? Se você vai pra uma competição importante, você tem um atleta do município, esse atleta teria por obrigação receber um suporte, um apoio do município pra que ele representasse da melhor forma possível. Eu vou reforçar, Jorge, da seguinte maneira. Eu, quando eu... não só eu, mas todos os componentes do grupo. Mas eu, como destaque do grupo no momento, eu enfrento atletas preparados, eu enfrento atletas que na maioria deles tem professor de educação física, tem nutricionista, fisioterapeuta, que tem assessoria esportiva, que prepara toda uma planilha de treinamento, porque às vezes a gente pensa que o atleta, quando tem um destaque, ele é só correr, não é? Tem toda a preparação por trás, tem orientador, tem aquela planilha de treino para que ele possa seguir e cada vez mais poder melhorar, poder buscar novos parâmetros, para ele poder disputar o melhor que ele puder alcançar. E eu não tenho esse apoio, porque eu nunca tive apoio de poder público, e a gente não tem esse apoio em termos de planilha esportiva, a gente não tem professor da área da corrida que possa nos orientar, preparar treinos, preparar, em termos de melhorias. A gente vai na força de vontade, eu posso falar que eu sou um corredor, um pouquinho de cada coisa. Eu pego na internet exemplos de grandes atletas, pessoas que preparam treino, eu pego um pouquinho de cada, é claro que eu não exagero, é claro que eu não saio do meu limite, mas eu pego os exemplos de cada um, vejo aquilo que eu posso padronizar comigo, e preparo meus treinos. E aí vou chegando lá, Deus tenha me abençoado grandemente, e eu só tenho a agradecer por isso. nunca saí do meus limites, mas Deus tem abrido as portas pra mim, eu agradeço muito por isso. Parabéns, você tem uma história vitoriosa, e representa muito bem o esporte aqui de Ipirá, e as portas estarão sempre abertas pra você divulgar seu trabalho, e será um prazer divulgar sempre o seu trabalho, você que é um grande atleta. Não é isso, Jorge? Com certeza, tenho certeza, meu caro Fernando, que depois daqui, muita coisa boa vai acontecer na sua vida. Vai chegar na sua vida, vai sim. Vamos tentar também correr atrás de apoios e patrocínios, através do incentivo aqui da Serra Dourada, pra que você continue representando Ipirá da melhor forma possível. Meus parabéns, nossos parabéns, e a Rádio Serra Dourada FM, a partir de aqui, vai ser uma parceira de você, pra que você possa desempenhar seu trabalho com muito mais qualidade, e com muito mais incentivo. Com certeza, Jorge, eu venho agradecer mais uma vez, pelo seu convite, pelo seu apoio, a Sérgio, a Serra Dourada FM, por essa oportunidade. É um imenso prazer estar aqui com vocês, e levar ao público, esse esporte maravilhoso que é o atletismo, que só tem a trazer a saúde, o bem-estar da população, buscando a melhor qualidade de vida. Isso é o que a gente precisa. E se a gente tiver o apoio, principalmente nos ajuda bastante, porque é um esporte que é simples, mas em termos de competição, se torna um pouquinho inviável, quando a gente não tem apoio. O apoio é muito bom pra gente, e é de muito bem-vindo. A gente agradece muito. Abraço, querido. Muito obrigado mesmo. Daqui a pouco a gente volta, rapidinho, um instantinho só. É informação e prestação de serviço. Serra Dourada. Primeira página. Agora são oito horas e cinquenta e quatro minutos, já quase chegando ao final de mais uma edição do Primeira Página. Que honra ter você em nossa companhia. Você, nosso convidado de todos os dias. Logo mais, meio-dia tem doze em ponto, tem mais informação. São dois horários com muito jornalismo. Olha, Jorge Luiz, eu tenho uma surpresa pra você. E a Liz Braga. Não dá. Olha, mas não é hoje, não. Não é não? Não. Vou deixar pra amanhã. Meu coração direito quase parou. Você tem dois corações? Não sabia? Olha só, nosso diretor Carlos Barral, sempre atento às mudanças, às novidades. Ele me mandou um presente pra vocês. Mas eu vou deixar esse presente pra amanhã. Ele sabe qual é o presente. Eu não pude usar hoje, diretor, porque a Liz não está aqui. Então, eu queria inaugurar esse presente com todos eles na bancada. Então... É uma garrafa de champanhe? Amanhã, não. Não é champanhe. Quem adivinhar, eu dou um pix de 50 reais. Então, se pix, não vou adivinhar. Era isso mesmo. Então, amanhã, a gente tem essa estreia, essa novidade aqui no programa, tá? Amanhã, dia 23, tem novidade, querido. Meu caro, tem um ouvinte aqui que mandou uma mensagem pra gente, solicitando aí do Poder Público Municipal uma melhor atenção na Avenida Rio Grande do Sul. É aquele trecho de asfalto que liga ali o cemitério até o Flores da Chapada. Segundo ele, muitos buracos e a condição de trafegabilidade lá tá impossível. Ruim é pouco, né? Ruim é pouco. Então, ele pede aí, por gentileza, pra que o Poder Público Municipal venha olhar um pouquinho mais pra Avenida Rio Grande do Sul. Afinal, é o corredor principal, né? Depois da pista, é o corredor principal de acesso ao conjunto Flores da Chapada. Tá aí feito o registro. Um abraço aí ao nosso querido ouvinte. Tá certo. Agora, oito horas e cinquenta e seis minutos. Meio-dia tem doze em ponto e nada melhor do que uma boa comida. Eu quero que você traga já já aí o Bovinos. Pois é, boa comida. Você já sabe onde é, né? Na churrascaria Bovinos, onde você vai encontrar aquela, aquele que tute no capricho. Você sabe melhor do que ninguém, né? Eu tenho água na boca. Todos os dias eu almoço a comida de lá do Bovinos. Pois é. É a melhor aqui da cidade. Eu ia aproveitar e vou degustar também. Então, fala aí. A melhor opção para o seu almoço é a churrascaria Bovinos, localizada na BA052. Não, melhor. É na saída de Ipirá para Itaberaba. Lá você vai encontrar, além de buffet com comidas livres, churrasco com quatro tipos de carne por apenas vinte e dois reais. Comida quilo, quarenta e cinco reais. Sérgio, assina embaixo, porque, afinal de contas, ele fazer como diria... Posso usar o popular? Pode, pode. Lambe os beijos. Ah, com certeza. Pois é. Passa o dedo na quentinha, porque é uma delícia. Caramba. Muito bom o almoço de lá. Todos os dias eu tenho esse prazer, essa honra de me alimentar com os produtos lá da Bovinos. É o restaurante show aqui da cidade. Top. Bora? Bora. Vamos lá, então. Antes da gente fechar a conta aqui, eu quero registrar a presença do vereador André da Saúde. Encontrei ele no sábado. Visitando aí, conhecendo aqui as instalações da Serra Dourada e, juntamente com o Rossi, da Agência Rossi, o Cristóvão, ali acompanhando a nossa programação e, no momento oportuno, estaremos entrevistando aqui também o vereador André da Saúde. Valeu? Meio dia eu volto te encontrar. Certo. Passa a bola pra você de novo. Vai ser um prazer insuportável contar com sua participação. Então, tá bom, gente? Um abraço. Continue comigo, porque eu sigo aqui na nossa manhã. Tem o Manhã Dourada chegando. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos vocês. E a Liz Braga tá de volta amanhã. Eu volto logo mais ao meio-dia. Muito bem. Um abraço a todos e até lá. Tchau. Serra Dourada 91.5 Serra Dourada é fim em mil Serra Dourada é alegria é todo dia 91.5 Serra Dourada E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.